Sangue e personalidade, a teoria que associa o tipo sanguíneo com as características de cada um. Ao sermos concebidos, herdamos características maternas, paternas e também dos nossos antepassados. Percebeu-se que as características de pessoas de tipos sanguíneos iguais seguiam a mesma linha de raciocínio, de inteligência, de caráter, de atitudes e pensamentos. No Japão, o tipo de sangue é uma métrica popular usada para determinar o temperamento das pessoas e sua adequação para várias tarefas. Quem formulou esse estudo do temperamento através dos grupos sanguíneos foi Takeji Furukawa, professor de psicologia por volta de 1930. Ele começou a observar diferenças evidentes nos temperamentos dos seus alunos. A partir de suas observações, ele concluiu que as crianças com sangue do tipo A são mais intelectuais, enquanto as que pertenciam ao grupo do tipo B eram mais teimosos e temperamentais, por exemplo. Desde então, todos no Japão começaram a dar mais atenção aos grupos sanguíneos. Seres humanos são tão complexos que até mesmo o sangue que, teoricamente, tem a mesma função em todas as pessoas, pode ser classificado em alguns tipos diferentes. Existem quatro grupos distintos de sangue e, dentro dessa classificação, há ainda os negativos e positivos. O que diferencia os tipos sanguíneos são as diferenças em seus antígenos. O que você talvez não saiba é que, aparentemente, o tipo sanguíneo de uma pessoa pode definir outras características sobre ela. Só para você ter uma ideia, essa relação entre tipo sanguíneo e peculiaridades de saúde e até mesmo de personalidade é estudada há muitas décadas. Antes que você saia por aí dizendo que nada disso faz sentido, saiba que há muitas pesquisas feitas por cientistas que acreditam que o tipo sanguíneo pode nos dar mais informações do que imaginávamos. Grupo sanguíneo do tipo A Personalidade do tipo A Originalmente, as pessoas de sangue tipo A acostumaram-se a lidar com populações densamente concentradas e com o estresse de um estilo de vida urbano sedentário, mas intenso. Certos traços psicológicos desenvolveram-se em pessoas que precisavam tolerar as demandas de um ambiente superpovoado. A mais importante qualidade de uma pessoa deve ter nesse ambiente é a capacidade de cooperação. O primitivo tipo A tinha de ser honesto, disciplinado e cumpridor da lei e tinha que possuir autocontrole. Os primeiros indivíduos do tipo A tinham de ser inteligentes, sensíveis, apaixonados e muito espertos para enfrentar uma vida mais complexa. Características do grupo sanguíneo do tipo A São sensíveis, inteligentes, criativos, atenciosos, educados, pacientes. Gostam do estilo de vida urbano e intenso. São sérios e responsáveis. São ansiosas, tensas e intensas. Organização é um ponto forte. São perfeccionistas. São tímidas e reservadas. São teimosas. Têm tendência a levar tudo para o lado pessoal. São indivíduos gentis, daqueles que muitas vezes colocam os interesses dos outros na frente dos seus próprios interesses. São bons ouvintes e bons amigos. Sabem manter segredos, mas muitas vezes não expressam seus sentimentos para outra pessoa. Tentam reprimir suas emoções e parecem ser pessoas fortes, mas no interior são frágeis e um pouco nervosas. Embora possam parecer exteriormente calmos, na verdade por dentro são muito agitados e podem sofrer de ansiedade. Por isso devem ficar algum tempo sozinhos para poderem descansar. Valorizar a harmonia tanto nos relacionamentos quanto com os seus pertences e na decoração. Organizado e meticuloso, gosta das coisas arrumadas e pode se estressar com facilidade. Podem desempenhar bem qualquer trabalho em que devam estar em contato com outras pessoas. Trabalham bem em grupo por valorizar as relações raramente entrando em conflito. Sensíveis têm facilidade para manifestar um lado artístico e criativo. Podem ser artistas. Seus defeitos são a ansiedade e a dificuldade em delegar tarefas por causa do seu perfeccionismo, preferindo assumir as responsabilidades. São bons em trabalhos burocráticos e cheios de regras. Um ponto importante sobre eles é que se colocados em uma posição de poder podem se tornar arrogantes e rebeldes. Tendem a ser muito duros com aqueles que não partilham a mesma natureza forte e tendem a beber muito. O tipo de sangue afeta sim a saúde. A ciência desvenda que ele protege você contra certos males e o expõe a outros. O tipo A, que faz parte de 42% dos brasileiros. Em várias pesquisas mostram que esse grupo tem maiores riscos de desenvolverem infecções por varíola ou malária, tumores gástricos e eventos cardiovasculares. Os integrantes deste grupo possuiriam uma predisposição ao diabetes e à depressão. A letra A é indicativo de um sistema imunológico frágil. O tipo de antígeno presente no sangue de alguém pode determinar a quantidade de hormônios produzidos. E no caso da turma do grupo A, o cortisol, que é o hormônio do estresse, pode estar presente em maiores quantidades. As pessoas do tipo A estão mais protegidas contra a cólera e o norovírus, causador de úlceras no estômago. Já foi dito que as mulheres A seriam mais férteis. Outro lado bom é que o tipo A é o que menos atrai mosquito. Os tipos A devem fazer exercícios calmantes e relaxantes. Grupo sanguíneo do tipo B Personalidade do tipo B Os primeiros tipo B, ao enfrentarem novas terras, climas desconhecidos e a miscigenação racial, tiveram de ser flexíveis e criativos para poder sobreviver. As pessoas do tipo B exigiam uma conformidade menos ordenada e harmoniosa que as do tipo A. Biologicamente, os organismos do tipo B são mais flexíveis do que os do tipo O, A ou AB. O indivíduo do tipo B vive em harmonia, trabalhando, exercitando-se e comendo de um modo mais equilibrado, a essência de um sobrevivente. Eles têm elementos da atividade mental mais sensivelmente agitada dos de tipo A. Talvez os de tipo B se relacionem mais facilmente com diferentes tipos de personalidade porque eles são, por sua natureza genética, mais harmoniosos e assim sentem menos inclinação para o desafio e o confronto. Não costumam ter dificuldade de relacionamento, eles podem ver outros pontos de vista, são empáticos, usam inteligência e paz em momentos de crise, têm perfil de negociação e gerenciamento de problemas. Características das pessoas do grupo sanguíneo do tipo B São pessoas fortes, dispostas, proativas, são aventureiras, curiosas, criativas, são animadas, alegres, são entusiastas, comunicativas, sociáveis, são inconvencionais, independentes. Mas também podem ter tendência a serem superficiais, egoístas, impacientes, irresponsáveis, rancorosas, imprevisíveis e instáveis. São particularmente brilhantes e empreendedores, não muito confiáveis e um pouco egocêntricos. 40% dos milionários do mundo são do tipo B Cheios de energia e autoconfiança, muitas vezes são líderes que assumem altas posições em seus trabalhos porque confiam muito na própria intuição e pouco em outras pessoas. São pessoas que não se preocupam muito com os riscos e desdenham das regras. Elas também são menos leais do que as pessoas do grupo A, as quais se pode dizer que são o seu exato oposto em tudo. Podem identificar claramente as suas prioridades e muitas vezes se tornam tão envolvidas em seu mundo que esquecem que existem outras pessoas que as cercam. Tem um espírito independente e personalidade forte. São facilmente animadas com um grande desejo em aprender e conhecer, mas tendem a perder o interesse rapidamente. Estão sempre em busca de algo novo e interessante. Passam a imagem de serem felizes, cheias de energia e entusiasmo, mas muitas são totalmente o oposto. São extremamente apaixonadas por pessoas e coisas que realmente importam para elas e tentam proteger os interesses dessas pessoas, quer elas saibam ou não. O tipo de sangue afeta sim a saúde. O tipo B em 10% dos brasileiros, que são 10% dos brasileiros, pesquisas mostram que o câncer de ovário incidiria com maior frequência entre as detentoras dessa espécie sanguínea, que é a B. O câncer de pâncreas ameaça ambos os sexos. Como o A, o grupo B deve tomar cuidado com a malária. Já foi dito que o cérebro em que circula esse sangue B teria propensão elevada a demências e esclerose múltipla. Na contramão, a mente desses sujeitos resistiria com especial eficiência ao estresse. Os portadores desse tipo de sangue têm 11% a mais de chances de sofrerem ataques cardíacos do que aqueles do tipo O. Quem é do grupo sanguíneo B tem também 50 mil vezes mais bactérias do bem do que as pessoas do grupo A ou O, o que é uma boa notícia. As pessoas do tipo B são mais flexíveis e menos vulneráveis a doenças. Os tipos B gostam de fazer exercícios e atividades mais desafiadoras. Grupo sanguíneo do tipo AB Personalidade do tipo AB Duais e reflexivos Esse tipo é a mistura de dois tipos sanguíneos, por isso a dualidade de características das duas personalidades. São aguçados e sensíveis como o tipo A São equilibrados e concentrados como o tipo B Tem natureza um tanto excêntrica Tem mais chances em atividades que exigem exposição Podem ter problemas pelo pavio curto O tipo AB é considerado um dos mais cativantes e interessantes dos tipos sanguíneos Mas seu carisma, às vezes, pode provocar sofrimento São pessoas que cumprimentam de braços abertos Não guardam rancor quando você as decepciona E sempre dizem as palavras mais diplomáticas em cada situação Características São racionais, controlados, centrados, diplomatas São espirituais, misteriosos, reflexivos São talentosos, artísticos São confiáveis, sociáveis Geralmente são eficientes, ágeis, atenciosos, cuidadosos, rigorosos Mas também são temperamentais E podem se sentir facilmente ofendidos por certos assuntos E muitas vezes se tornam até preconceituosos Podem ser críticos, esquecidos e às vezes irresponsáveis Podem ser ainda imprevisíveis, distantes, duais Podem mudar de um extremo ao outro Difícil de categorizar Porque pode ser extrovertido e tímido ao mesmo tempo, por exemplo À medida que são uma combinação de dois tipos de sangue De modo que eles têm muitas vezes uma mistura de personalidades Frequentemente têm duas personalidades Uma para aqueles que estão próximos a elas E outras para os que não interessam muito Vivem uma espécie de ambivalência Nem sempre fácil de gerir Essa dualidade de características Das duas personalidades Podem gerar personalidades novas e imprevisíveis Uma grande característica sobre elas É que são hábeis em ganhar e administrar o dinheiro Estão inclinadas a serem sentimentais Como a propensão para refletir profundamente sobre os seus problemas Têm muitos amigos, mas muitas vezes Separam-se deles por quererem estar sozinhas para refletir O tipo de sangue afeta sim a saúde O tipo AB, que é mais ou menos 3% dos brasileiros No quesito saúde, sabe-se que as pessoas do grupo AB Têm 23% a mais de chances De apresentar alguma doença cardíaca Quando comparamos com as pessoas do tipo O Pesquisas mostram que câncer de ovário e de pâncreas Poderiam ser mais comuns entre pessoas deste grupo Assim como no da letra B A bactéria que propaga a cólera Aparentemente causa menos estragos nessa turma Problemas de pele, como a psoríase Acometeriam mais gente do tipo AB Esse sangue supostamente favorece também a anemia Atenção mulheres As gestantes deste grupo sanguíneo Podem ter duas vezes mais chances De desenvolver pré-eclâmpsia Uma complicação relacionada à pressão sanguínea Pessoas portadoras do tipo AB Tem 82% a mais de chances De apresentar alguma dificuldade cognitiva Especialmente em áreas relacionadas à memória A linguagem e à atenção Acredita-se que isso tem relação Com uma proteína de coagulação Conhecida como fator 8 Grupo sanguíneo do tipo O Personalidade do tipo O Toda pessoa de sangue tipo O Possui uma memória genética de força Resistência, autoconfiança, ousadia Intuição e um otimismo nato Se você é do tipo O Deve ser capaz de dar valor à sua herança Porque aquilo que o torna saudável O inspira e lhe dá energia É semelhante ao que influenciou Seus ancestrais Talvez você tenha herdado O impulso para ter sucesso E as qualidades de liderança Própras do tipo O Força, certeza e poder Combinados a uma boa saúde E otimismo As características do grupo sanguíneo do tipo O São que geralmente são Pessoas entusiasmadas Generosas Independentes Flexíveis Idealistas Atléticas Competitivas E adaptáveis São resistentes Autoconfiantes Ousadas E intuitivas São pacifistas De nascença São independentes E generosos Por natureza Amam novidades E adoram estar perto De pessoas que costumam Como eles Serem respeitosas Das ideias alheias Compreensivas E abertas Tem um otimismo nato Costumam ser mais despojados Lidam bem com desafios E situações estressantes Destacam-se em atividades Com metas de curto prazo São confiantes Centrados Intuitivos Devotados Calmos Sociais Leais Trabalhadores Determinados Enérgicos E com espírito de liderança São independentes Expressivos E apaixonados Mas a lista de defeitos Desse tipo É um pouco maior Tem tendências a ser Impontual Emocional Arrogante Inseguro Frio Insensível Imprevisível Vaidoso E invejoso As vezes As vezes são ingênuos Ciumentos Egoístas E pouco confiáveis Podem se tornar um pouco autoritários São também muito focados em si mesmos Podem ser frios Imprevisíveis E potencialmente viciados em trabalho Foram abençoados Existentes E confiáveis Mas tem uma tendência a não tolerar ou aceitar seus erros São criativos e populares Gostam de ser o centro das atenções E de passar a ilusão de possuírem muita confiança em si mesmos Podem facilmente motivar um grupo E portanto São bons líderes Sabem controlar suas emoções Por todas essas razões São geralmente excelentes organizadores E podem expressar o melhor de si Dentro de um grupo de pessoas Esse tipo Dança conforme a música E é muito adaptável Otimista e flexível Seu jeito Costuma irritar as pessoas do tipo sanguíneo A Costumam começar E liderar projetos Com sua energia e flexibilidade Possuem resiliência E muita superação em relação aos obstáculos São cheias de confiança E sempre tem um objetivo muito claro Pessoas do grupo O Reagem melhor aos exercícios físicos pesados Na verdade Eles muitas vezes Ficam deprimidos Desanimados E com excesso de peso Quando é privado deles O tipo de sangue Afeta sim a saúde O tipo O Que está Em média De 45% Dos brasileiros Tem pesquisas Que mostram Que ele Resguarda Contra a formação De coágulos E ataques cardíacos Em geral A bactéria Agapilore Provoca mais lesões No sistema gástrico De integrantes Do grupo Desse grupo Tipo O Quem é do tipo O Tem maior dificuldade Para se manter no peso A hipertensão A bala Em especial Os vasos Desse tipo de população O O Esse tipo Possui uma defesa Imunológica Forte São pessoas Com riscos Mais altos De cólera Neste grupo Há menores chances De câncer De pâncreas Os portadores Desse tipo De sangue Têm mais chances De romper Os ligamentos Dos tendões De Aquiles As mulheres O Teriam uma reserva Ovariana menor É difícil Que essas pessoas Morram de malária Ainda bem Pois o tipo O É o favorito Dos mosquitos Conclusão Os grupos sanguíneos São uma das principais Variantes Entre os indivíduos Em um nível biológico Isso se dá Porque seu papel De reagir A vários estímulos Moleculares É diferente O que os torna Potenciais Arquitetos Da nossa personalidade Namastê Namastê O que é isso é Carnavalo Cada um é maisjed do que Vale